As condições da infraestrutura de laboratórios de pesquisa científica e tecnológica no Brasil foram analisadas em detalhes pela primeira vez em um estudo. O IPEA, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNPq e a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, fizeram uma parceria para desenvolver a pesquisa e os detalhes vão ser discutidos nesta edição do Panorama IPEA. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Isaac Reutemann, membro da Academia Brasileira de Ciência e professor emérito da Universidade de Brasília. Aqui também, Flávia Schmidt, diretora adjunta de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA. Antes de iniciar o debate, veja na reportagem os números revelados pela pesquisa. O estudo analisou 1.760 infraestruturas de pesquisa, onde trabalham cerca de 7.090 pesquisadores. Os resultados mostraram que mais de 80% dos laboratórios estão nas regiões sul e sudeste. 56% dos laboratórios foram criados nos anos 2000 e boa parte deles realizaram investimentos significativos nos últimos cinco anos. Mesmo assim, apenas 13% dos coordenadores ou responsáveis pelas unidades declararam que têm uma infraestrutura compatível com as melhores do mesmo gênero no exterior. Em todas as unidades pesquisadas, apenas 20 têm um valor estimado, somando equipamentos e infraestrutura maior do que 20 milhões de reais. O chefe da assessoria de acompanhamento e avaliação do MCTI analisou um outro dado do estudo que aponta que em cada laboratório do país trabalham cerca de 4 pesquisadores em média. Segundo ele, o número ainda é muito baixo. Esse é um problema que nós ainda temos no Brasil que diz respeito à relação de laboratórios com os multi-usuários. Quais são de fato os laboratórios no país que são multi-usuários? Ou seja, são utilizados por diversas instituições, não somente por diversos cientistas, mas também por outras instituições e não apenas aquela onde a infraestrutura está localizada. Segundo, laboratórios que operem pesquisas em mais de uma linha do conhecimento ou em mais de uma linha da inovação. E terceiro, esse tamanho médio do laboratório, os laboratórios do Brasil, pelo que as pesquisas têm levantado, nós temos sempre que ressaltar isso, ainda é um número pequeno de laboratórios que responderam a essa pergunta, os nossos laboratórios ainda têm um tamanho médio aquém do que existe nos países mais avançados, cujo valor de equipamentos e de infraestrutura em geral dentro de cada um dos laboratórios é muito superior a esse valor. Muito superior. Professor Isaac, Flávia, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Flávia, eu vou começar por você. Esse estudo ainda é preliminar, uma nota técnica que trouxe aí esses números e provavelmente ainda vão vir aí pela frente muitas outras informações. Quais são as principais conclusões que o estudo já trouxe? A gente viu aqui algumas delas na reportagem. O que você pode dizer sobre o que esse estudo já trouxe? Em primeiro lugar, eu acho que é interessante destacar algo que já foi até mencionado no VT, que é a articulação institucional bastante ampla que viabilizou a realização de um estudo desse porte e desse alcance nas instituições de pesquisa de todo o território nacional. Então, é fruto de uma parceria muito grande do IPEA, coordenado pelo MCTI, com apoio do CNPq e da FINEP, que começou no ano de 2012. A coleta dos dados que a gente discute na nota técnica foi feita no ano de 2013, mas com referência ao ano de 2012, que são os dados que a gente discute, a gente enfatiza isso no estudo. E o objetivo desse trabalho é construir uma base de dados, disponibilizar a nossa comunidade científica e também ao setor produtivo, uma base de dados que até então era inédita no Brasil sobre as infraestruturas de pesquisa do país. Porque é uma unidade de análise que até então não havia sido observada com a profundidade necessária. A gente tem dados sobre as nossas instituições de pesquisa, sobre as nossas universidades, sobre as nossas instituições de ciência e tecnologia, mas até então a gente não tinha se debruçado sobre a infraestrutura de pesquisa, que é a unidade de análise desse estudo que a gente está trazendo à tona e divulgamos recentemente agora em maio de 2014. Como a gente falou, é uma versão ainda bastante preliminar no tratamento que foi dado aos dados, é eminentemente descritivo. Então a gente trata os laboratórios como se fossem um grande agregado, quando na verdade a gente precisa reconhecer que há uma interagionalidade grande entre essas diferentes infraestruturas. E isso é uma parte de um projeto muito grande que vai ensejar o lançamento de dois livros ainda em 2014. Professor, na sua opinião, a malha de infraestruturas de pesquisa no Brasil condiz realmente com o tamanho da economia brasileira e também com a aspiração, os objetivos de desenvolvimento econômico da sociedade do país? Bem, analisando os dados, os resultados da pesquisa sobre infraestrutura de pesquisa científica no Brasil, a resposta é muito contundente, é não. Sim, estamos muito aquém do que a gente precisar para sermos realmente um protagonista importante na ciência e tecnologia e comparado com o exterior nós temos um longo caminho a percorrer. Isso se deve a que nosso sistema de ciência e tecnologia é relativamente jovem, ele foi iniciado ou institucionalizado na criação do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, e que foi feito no início da década de 50. De maneira que a gente é um sistema jovem e com a grande dificuldade de não termos planejamento de longo prazo. Se quisermos ter uma infraestrutura científica compatível com a nossa posição, a sétima economia do mundo, nós teremos que investir mais. Por exemplo, o Brasil investiu 24 bilhões de dólares por ano, que representa 1,2% do PIB, enquanto os Estados Unidos investiram, nesse mesmo período, 400 bilhões de dólares, o que representa 2,7% do PIB americano. Flávia, a pesquisa teve um enfoque nos laboratórios de ciências exatas e biológicas, mas não tratou dos laboratórios de ciências humanas. Por que isso? Na verdade, a pesquisa se debruçou prioritariamente nesse momento, foi construída para engenharia, ciências exatas, ciências da terra e ciências da saúde. E a gente realmente não observou, nesse momento, as ciências humanas nem as ciências sociais aplicadas. Porque, embora esses campos de conhecimento sejam cada vez mais dependentes de técnicas, mais sofisticadas em termos de método, eles ainda são menos intensivos no uso da infraestrutura física e equipamentos de pesquisa do que essas outras áreas que a gente priorizou nessa primeira etapa do levantamento. Então, como o nosso objetivo é, a partir desses resultados, poder calibrar, entre outros objetivos, as políticas de investimento no desenvolvimento de infraestruturas e a aquisição de equipamentos de pesquisa, a gente priorizou, então, essas outras áreas que são, sim, já mais intensivas no uso desses equipamentos. Sim. E essas áreas de humanas vão ser tratadas em outro momento nesse estudo? Ainda não está planejado no escopo desse levantamento, pelo menos para esse ano, que elas sejam inseridas no escopo. Mas eu acho que, sim, no futuro, cabe desenvolver um formulário que se debruce em coletar dados aperfeiçoados para essas áreas de conhecimento muito importantes para o nosso desenvolvimento econômico também. Professor, antes da gente fechar esse bloco, eu queria que você me falasse o seguinte. A pesquisa mostrou que nos laboratórios analisados trabalham ali cerca de quatro pesquisadores por laboratório. A gente, inclusive, viu isso na matéria. O diretor lá do MCTI disse que o número é pequeno. O senhor concorda com isso? Por que será que os brasileiros, então, não montam equipes maiores? O que pode justificar isso? Eu concordo com a observação do diretor lá do MCTI, porque quatro pesquisadores por laboratório realmente é um número bastante baixo. Eu trabalhei em laboratórios no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em Israel, e ali, em cada laboratório, tem dezenas de pesquisadores. É importante que, além dos pesquisadores sêniors e os técnicos de laboratório, a gente faça um povoamento desses laboratórios com estudantes de iniciação científica, tanto do ensino médio como universitário, e com os estudantes da pós-graduação, mestrandos e doutorandos, das universidades ou centro de pesquisa. E um fato que eu notei, que foi levantado na pesquisa, é o número muito baixo de pesquisadores do exterior dos laboratórios brasileiros. Eu acho que temos que aumentar o número de pesquisadores e estudantes do exterior nos vários laboratórios do Brasil. Manair, eu gostaria de complementar a fala do professor Isaac. Um outro número muito baixo que a gente observou também foi em relação à participação de pesquisadores de empresas dentro da nossa infraestrutura científica e tecnológica, o que pode ser um indicador de que a interação entre a universidade, nossas instituições de ciência e tecnologia e o setor produtivo, ainda carece de maiores investimentos e uma maior aproximação dessas duas vertentes tão importantes. Veja o que o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UNB diz a respeito dos desafios na relação entre academia e mercado. O que acontece? Se você for nos Estados Unidos, Europa, Ásia, a maior parte do financiamento vem do mercado e não do governo. Aqui no Brasil a gente tem exatamente o contrário, a maior parte do financiamento para pesquisa vem do governo. Provavelmente os governos lá fora, em relação ao PIB, até invistam mais em pesquisa do que o nosso. O que falta aqui é realmente o mercado passar a financiar mais a pesquisa. Então, a gente vai ter esse descompasso aí em relação aos países onde tem uma boa infraestrutura, que é o mercado investindo. Por que o nosso mercado não investe? Bom, aí a gente tem todo um contexto onde a gente tem a universidade, por um lado, tem uma certa resistência a atuar junto com o mercado, o mercado também tem uma resistência de atuar com a universidade, Então, a gente tem várias razões históricas que nos levam a ter um diálogo difícil entre a universidade e o mercado. Que eu acho que é o que falta realmente para que a gente passe a ter um financiamento de pesquisa compatível com o que acontece lá fora. Bom, essa opinião aí do professor foi diagnosticada também nesse estudo, né? Inclusive foi mostrado na pesquisa que, considerando todos os dados abordados, existe pouca conexão entre o circuito de pesquisa brasileiro e o mercado. Na opinião de vocês, esse circuito de pesquisa ainda é realmente insuficiente? Ou o problema vem de uma conjunção dos dois fatores? Falta comunicação? O que acontece? Flávia? Manaira, a gente tem no Brasil alguns casos de sucesso que são sempre muito discutidos quando a gente fala da interação universidade e setor produtivo, né? Notadamente tem o caso da Embraer, São José dos Campos, a interação com o próprio CTA. A gente tem a Fiocruz, a gente tem a Embrapa, né? Que impulsionou o desenvolvimento econômico para o setor agropecuário do Brasil sem precedentes na história do país e que, inclusive, exporta tecnologias para outros continentes. E a gente tem a Petrobras, que apareceu, por exemplo, na pesquisa, como uma mais importante em termos de volume de recursos de financiamento para os laboratórios que foram participar da amostra que a gente estudou. Então, dos 1.760 infraestruturas que responderam à pesquisa, quase 10% delas tinham sido apoiadas pela Petrobras, recebendo recursos de financiamento de funding para suas pesquisas científicas e tecnológicas. Então, isso sinaliza também um outro caso de sucesso que a gente tem, em que a aproximação entre uma empresa com objetivos claros e definidos em relação a metas tecnológicas, subsidia aí uma ajuda importante em um fomento ao desenvolvimento de laboratórios sofisticados e com resultados importantes para a pesquisa brasileira. Professor, como é que o senhor vê essa situação? Eu vejo que a interação entre a universidade e a empresa é muito incipiente ainda. Como comentou o diretor do CDT, Há pouco investimento ainda a partir das empresas privadas. E isso que a Flávia falou é bastante ilustrativo. Os investimentos feitos pela Petrobras, como mostra o estudo, eles são maiores que do CNPq e da Capes juntos. Quer dizer, a Petrobras, além dos exemplos da Embraer, da Fiocruz e da Embrapa, a Petrobras tem uma interação muito importante com a COPPE na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esses são exemplos de interação de sucesso. O que precisa é aumentar os espaços de convergência. Tem sido feito no Ministério do Indústria e Comércio, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas nós precisamos estimular e acelerar essa interação entre a empresa e o setor da comunidade científica. Professor, nós recebemos uma pergunta aqui pelo Twitter. A pergunta é a seguinte, ela vem da Lu Lisboa e a Lu quer saber o seguinte, os projetos nas universidades que possuem investimentos podem estar sendo mal planejados? Ou seja, então, como é que o senhor avalia o planejamento dos projetos dentro do universo acadêmico, das universidades? Olha, os projetos, quando são submetidos ao financiamento das agências de fomento, eles são analisados. E não creio que a gente possa dizer que são mal planejados. O que acontece é que a pesquisa é uma atividade de risco. E muitas vezes se planeja um determinado caminho de investigação científica e não se chega aos resultados. Isso é bastante comum. Eu não diria que são, que é falta de planejamento. Faz parte do jogo da ciência a gente ter hipóteses acertadas e hipóteses que não são certas. Flávia, nos últimos cinco anos, 70% dos respondentes dessa pesquisa declararam que passaram para um processo de modernização. Na sua opinião, essa modernização está de acordo com o que tem acontecido no restante do mundo? Realmente, esses dados que a gente trouxe a público, ainda preliminares, como eu falei, resultado de uma primeira análise, revelaram que 70% dos respondentes daquelas 1760 infraestruturas indicaram que nos últimos cinco anos tiveram algum investimento significativo. Não apenas algum investimento em modernização, mas que eles reputaram como significativo para a sua infraestrutura. Esse esforço é louvável, é notório e é necessário para que a gente prossiga nessa rota de desenvolvimento do nosso sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Mas ainda parece que esse esforço ainda não é suficiente para nos equiparar aos países que têm sistemas de ciência, tecnologia e inovação mais avançados no mundo. Porque mesmo diante desses investimentos, apenas 13% dos respondentes, como vocês destacaram, indicaram que se consideram compatíveis com as instituições do gênero de ponta no mundo. E 22% que são mais avançados em relação aos seus congêneres nacionais, mas ainda distantes das melhores do mundo. Então, parece que ainda existe um caminho importante a percorrer e que a gente está trilhando aí, que necessita de investimentos, de aproximação e de maior diálogo, especialmente entre esses dois setores, maior articulação institucional. Nós comentamos aí os desafios, as dificuldades na relação entre o universo acadêmico e as pesquisas de mercado. Na sua opinião, o setor produtivo hoje reflete realmente o interesse dos pesquisadores por alguns temas? Como é que funciona essa relação? Eu não acredito que haja uma relação do setor produtivo com a vontade dos pesquisadores. Na realidade, o pesquisador tem duas missões prioritárias. Uma é contribuir para o conhecimento, para a produção do saber. E isso é feito através da divulgação de trabalhos, artigos que deveriam buscar a qualidade do novo conhecimento. A outra missão do pesquisador é de atender as demandas, as demandas do mercado, as demandas do desenvolvimento, as demandas da sociedade, no sentido de que as atividades científicas possam se transformar num instrumento importante para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, e para termos cada vez mais uma menor desigualdade social. Flávia, a maioria dos laboratórios brasileiros, como a gente viu na pesquisa, 56% começaram suas atividades nos anos 2000. E esse crescimento, na sua opinião, pode estar relacionado a esse recente ciclo de investimentos em ciência, tecnologia e inovação que foi feito no Brasil. De lá até hoje, se passaram aí 14 anos, né? Será que o cenário da ciência no Brasil evoluiu? Quais são os principais gargalos dessa área? E o que pode ser feito para resolvê-los? Eu acredito que não há dúvida que a ciência brasileira evoluiu bastante no período recente, né? Os dados mais recentes que a gente dispõe indicam que o indicador que é bastante usado na literatura científica, que é o número de artigos publicados por milhões e por milhão de habitantes do Brasil, tendem a convergir com a média mundial. Então, a gente estava numa situação de bastante atraso, especialmente no começo da década anterior. E a gente hoje parece estar avançando, está convergindo realmente para a média mundial. Mas ainda assim, ainda parece haver uma baixa interação realmente entre universidade e empresa. E eu acho que isso tem a ver com a própria condição do Sistema Nacional de Inovação Brasileiro, que não é um sistema ainda que a gente pode considerar desenvolvido. É um sistema em posição ainda intermediária. Ele não é um sistema inicial, mas também não é um sistema desenvolvido. Então, 14 anos parece muito tempo, mas para a Constituição do Sistema Nacional de Inovação, mais robusto, é pouco tempo. Não é tempo suficiente para a gente possivelmente ver o avanço que a gente gostaria de ter visto nesse período. E eu entendo também que uma análise mais interessante, mais relevante desses dados que a gente traz aqui, especialmente nesse aspecto do que aconteceu ao longo desse período recente, que a gente conseguiu captar na pesquisa, merece um enfoque setorial um pouco mais aprofundado, que vai ser atingido agora no decorrer do desenvolvimento dessa pesquisa. A gente traz uma análise, como eu falei, que é muito agregada nesse trabalho, mas a gente vai procurar entender como os laboratórios que atuam em diferentes áreas do conhecimento interagem com diferentes setores produtivos, podem realmente ter se comportado de forma diferente, especialmente em função de prioridades estabelecidas nos planos de estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação do período recente. Então, acho que uma análise setorial vai conseguir ver o quão o resultado foi aderente aos planos estabelecidos pelo Estado brasileiro. Professor, eu queria que o senhor falasse aí sobre as dificuldades, a gente já falou muito sobre elas aqui durante o programa, e quais são aí as possíveis soluções para que o sistema, a infraestrutura tecnológica e científica avance mais e cresça mais no Brasil para ter aí o mesmo nível de competitividade que outros países? Olha, nós vencemos certas dificuldades, por exemplo, no setor de saber o que está acontecendo na ciência do mundo. E isso é devido à introdução, há muitos anos, do portal da CAPES. O diretório de grupos de pesquisa do CNPq também é importante. Houve também uma iniciativa de dar conhecimento da capacidade dos cientistas brasileiros, através da plataforma Lattes, onde nós temos o currículo Lattes. No entanto, nós temos alguns gargalos que podem ser facilmente solucionados. Por exemplo, a dificuldade de importação de insumos e de equipamentos. Infelizmente, a maior parte dos equipamentos, principalmente de última geração, são todos importados. E temos uma dificuldade muito grande na manutenção. De maneira que também é importante termos suporte na manutenção. Mas eu acho que nós estamos avançando e eu vejo com otimismo grandes saltos no desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. É só informando que esse levantamento que a gente fez, como falei, fruto de uma articulação institucional mais ampla, ele faz parte de um novo diretório do CNPq, o Diretório de Instituições de Pesquisa. Então, os dados da pesquisa serão disponibilizados publicamente ao longo desse ano de 2014, após a análise devida pela MCTI, pelo CNPq, pela FINEP e pelo próprio IPEA, com a sua equipe de pesquisadores. E serão hospedados no Diretório de Instituições de Pesquisa, que é mais um avanço do CNPq em realmente dar transparência e facilitar a própria comunicação dentro da própria comunidade científica brasileira. Agora, Flávia, antes também, como esse estudo é inédito e traz pela primeira vez no Brasil detalhes sobre essa infraestrutura científica, qual era a perda que o Brasil tinha sem essas informações, no que isso prejudicava o avanço desse sistema? Eu acredito que no limite a gente pode afirmar que é muito difícil você elaborar alguma política pública sem evidências robustas que suportem a sua, não só a sua elaboração, como a sua calibração e a sua avaliação em determinado momento posterior. Então, eu acredito que com esse levantamento a gente tem ganhos significativos, especialmente no sentido de disponibilizar à própria comunidade informações atualizadas, né? A ideia é que esse seja um banco de dados dinâmicos, atualizado anualmente pelos coordenadores das infraestruturas de pesquisa, que foram os respondentes alvo do nosso trabalho, atualizado adorando para saber onde tem determinado equipamento, quais são as condições de uso, se há uma política de acesso que permite que outros pesquisadores usem. Ele pode fomentar não somente, então, essa atuação entre as diferentes instituições de pesquisa, como também do setor produtivo e as instituições de pesquisa, que foi um gargalo que a gente abordou no bloco anterior. E também vai ser um direcionador importante para os próximos investimentos do país. Flávia Schmidt, professor Isaac Reutmann, muito obrigada pela participação no Panorama IPEA. Foi um prazer recebê-los. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA O Panorama IPEA O Panorama IPEA